Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá o samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele tá falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Mostra, Marcelinho Carioca tá sem camisa, Marcelinho, faz um sinal positivo pra nós, aí, valeu, fica com Deus, força, na companhia de uma mulher. Tchau, tchau.